E para que tipo de profissionais é voltado esse curso, né? Quem pode, né? Eu acho que qualquer pessoa que se interesse em política, em campanha política, mas acho que mais diretamente jornalistas, sociólogos, pessoal de propaganda, de marketing. E falando em campanha política, hoje isso tem um custo, né? São todos os candidatos que conseguem, se consegue fazer com poucos recursos hoje uma campanha? Não, campanha política é uma coisa que é caro, por tudo que envolve. E se fala muito sobre a culpa dos políticos nessa questão. Eu acho que essa tendência de culpar os políticos por todos os problemas é não querer olhar no espelho, né? Porque todos os políticos foram eleitos pelo voto, democraticamente eleitos. Então, acho que as pessoas têm que se perguntar, então quem elegeu esses caras? Com que voto eles se elegeram? Os políticos, eles são os representantes da sociedade. Então, se eles são os representantes da sociedade, se existem políticos ruins, corruptos, mal intencionados, é porque talvez eles tenham sido eleitos por pessoas que deram o seu voto de uma maneira não tão consciente. Na questão do financiamento da campanha, em como isso acontece, e não é só aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, antes da eleição do Obama, quando ainda existia a disputa com a Hillary, eu lembro de ter escutado que ela tinha uma dívida de 11 milhões de dólares. Isso ainda na pré-campanha. Eu imagino que o presidente dos Estados Unidos deva receber um bom salário, mas eu acho que se somar o salário dele em quatro anos de mandato, talvez não some 11 milhões de dólares. Então, essa é uma conta que não fecha. E assim como acontece lá, acontece em toda parte. Quer dizer, o volume de dinheiro necessário hoje para eleger um candidato é um volume grande. Quem doa esse dinheiro? Será que são pessoas que têm um alinhamento ideológico? Não sei. Vão dar de graça? Vão esperar alguma coisa em troca? Eu acho que... Mas a questão toda é, se o candidato não fizer uma campanha, não for competitivo, ele não ganha. Então, existe muita hipocrisia nesse meio, muita gente fecha os olhos para o que é absolutamente visível e acaba se colocando ideias boas, como o financiamento público de campanha de lado. Todo mundo fala, ah, então a gente vai ter que pagar a campanha dos políticos. A gente já paga. E hoje o mercado de trabalho, para quem se especializa nessa área, como é que está hoje o mercado? É uma área, como eu vou te dizer, o mercado para quem trabalha na parte de marketing político, é um mercado muito complicado. Ele tem regras que são próprias, que tu não encontra, eu acho, em nenhuma outra. Porque eu trabalho de fato, ou o marqueteiro é como, é que nem Olimpíadas e Copa do Mundo, só tem eleição de dois em dois anos. Em campanha, então, de fato, mergulhado em uma campanha, são de dois em dois anos. Nesse meio tempo, tu desenvolve teus projetos pessoais, tu busca ampliar o teu conhecimento, o teu relacionamento, mas não é tão simples assim. E a cada dois anos, por exemplo, eu passo por uma... Eu passo por um teste, que é trabalhar para um candidato, ele vai se eleger ou não se eleger. Se ele se eleger, eu também passei nesse teste. Porque ninguém quer contratar pessoas que... Ninguém gosta de perdedores, né? Então, a cada dois anos, eu passo por um teste. Não tem muita rede de proteção, é muito... Eu tenho que gostar de adrenalina, tem que gostar de viver perigosamente. Porque para tu ficar sem trabalho, ficar sem emprego, é só perder. Tá certo, então. O curso se inicia no dia 29 de maio, né? Até o dia 26 de junho, né? Sempre com as aulas aos sábados, né? Sábados de manhã. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação, Gabriel. Então, este foi o ministrante do curso de Marketing Político, que está com inscrições abertas aqui na Fevale. Mais informações você obtém no site www.fevale.br barra extensão. E este especial Fevale termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!